Para demonstrar a tecnologia superior do novo pneu Bridgestone Turanza T005, pedimos ajuda à tecnologia mais precisa. E vamos combinar. Mais debatida do mundo dos esportes. O carro é igual ao time de futebol, cara. Você precisa analisar a performance dele. Tem que ser bom em todas as situações. O carro me assusta. Caralho! Ah, vocês estão de sacanagem comigo, né? Você conhece a tecnologia, né? Não aguento mais ouvir a tecnologia. Fala pra mim. Mesmo em curvas ou em pista molhada, o T005 trouxe segurança, conforto e controle total pra você e pro carro. Novo Bridgestone Turanza T005. Se passou até no VAR, dá pra ver que esse pneu é seguro mesmo. Ai, tá legal. E a logística do outro carro. Pois é, ele justamente, onde os dois dias são. A Employee versagem é só um tempo que impecou, né? É legal. A comissão é como presta.